Nosso Rio Grande tem o que você quiser Nosso coração tem o cantinho Se você quiser Vamos dar nosso carinho Para quem vier Nosso coração tem o cantinho Se você quiser Vamos dar nosso carinho Para quem vier Nosso coração tem o cantinho Se você quiser Meus amigos, minhas queridas amigas Meu Rio Grande de ontem, de hoje e de sempre Eterno Rio Grande Pedacinho desta grande nação Desta integração de raças Nosso querido Brasil Que bom chegarmos Com meus amigos queridos O André, a Thais, a Janine, o Leandro O Ademir E o nosso produtor, companheiro João Batista Mussolini Que alegria, João Batista e demais colegas Abraçarmos juntos Esta grande legião de fãs De amigos, de irmãos, de irmãs Que pelo mundo afora nós temos E assim vamos acendendo esta chama de amor Pelos costumes de nossa querência E cantando as belezas desse chão E por falar em cantar as belezas desse chão Os homens passam nesta vida Mas deixam o seu legado Este artista viveu o seu tempo Levando sempre o que era de melhor Uma voz muito bonita E cantando músicas que realmente Transportam para dentro de nós Muitas emoções César Lindenmeyer Afinal, por que será Que nessa noite costeira A lua bisbilhoteira Me espia por trás dos seus Debaixo da serração Afinal, por que será Me fez lembrar de você Se é recém Saí de casa E essa saudade sem asa Pega fogo e vira brasa Dentro do meu coração Na mochila eu trago ganha E meu canários na voz Um pouco de cada um Não muito de todos nós Sou-lhe o d'água que nasce Pra um dia morrer na voz Esta noite eu me emborracho De estrelas, lua e sereno Levo a certeza que chego No lodo destino nós vemos Solta o mar, corre o rio abaixo E em cada curva te vejo Me espera de manhã cedo Um mate pronto e um beijo Espera de manhã cedo Um mate pronto e um beijo Afinal, por que será Me fez lembrar de você Se é recém Saí de casa Saí de casa E essa saudade sem asa Pega fogo e vira brasa Dentro do meu coração Na mochila eu trago canha E mil canários na voz Um pouco de cada um Não muito de todos nós Sou-lhe o d'água que nasce Pra um dia morrer na voz Esta noite eu me emborracho De estrelas, lua e sereno Levo a certeza que chego No louro destino nós vemos Solta o mar, corre o rio abaixo E em cada curva te vejo Me espera de manhã cedo Um mate pronto e um beijo Me espera de manhã cedo Um mate pronto e um beijo Me espera de manhã cedo Um mate pronto e um beijo Me espera de manhã cedo Me espera de manhã cedo Me espera de manhã cedo Do nosso amigo Machado também Quantos amigos queridos Meu Deus do céu Que poderíamos citar Miguel Marques Beto Caetano Quanta gente querida Que nós poderíamos citar Citando esses Nós citamos todos Esses maravilhosos companheiros E Adelaide Santiago Que estamos trazendo Uma das mais lindas vozes gaúchas Nosso querido amigo Júlio Saldanha A lua cheia e prateada Cobre o campo que se expande A noite que é tão gelada Prenúncio de Gia da Grande Nem mesmo um pio corujento Se ouve nesta invernia E tá julho o frio orando Que até a alma se arrepia Me enrolo num bichará Sentado ao pé do brasileiro Entregue ao Deus dará Sou um bairro por parceiro Meu catre frio lá no campo Não me encorajo a deitar Por mim fico aqui no banco Até o dia clarear A tiço fogo de chão Pra moda e de não morrer Enquanto cá no galpão Pelas frinchas posso ver O belo clarão da lua Que alumia as invernadas Enquanto a pampa nua Vai ser cobrindo de jada A noite é linda por certo De inspirar os cantos Mas pra quem anda liberto De paixões e de amores A beleza do momento Não me aquece o coração Pois o frio brota de dentro Do medo da solidão Nessas noites de inverno Tenho ganas de ausência Pois sinto perder o cerne Nos júlios desta querência Se não fosse este apego Que se tem dentro da gente Tinha me alçado mais cedo Pra outro pago mais quente Mas quem vive na campanha E tem a lida por sina Não adianta fazer manha Porque a vida lhe arrucina Por isso já me imagino Amanhã quebrando de hada No reponte do destino Deixando boi na invernada No reponte do destino Deixando boi na invernada Muito obrigado pelo carinho E agora nós vamos, João Batista André, Thaís E demais companheiros O Leandro, o Ademir Buscarmos os nossos queridos apoiadores Nosso coração tem um cantinho Se você quiser Para trocar a bateria de seu carro Procure uma empresa especializada No ramo de baterias Valnei Vieira Tem baterias para máquinas Carros leves e pesados Várias marcas e preços especiais Todas certificadas pelo Inmetro E com assistência técnica pós-venda Valnei Vieira Baterias Na Avenida Nossa Senhora Medianeira 926 Telefones 3221-7383 3027-7383 Valnei Vieira Baterias Alto Ivo Peças Multimarcas Uma história de 47 anos Vendendo peças de qualidade Avenida Presidente Vargas 340 Telefone 3221-4579 Alto Ivo Peças Multimarcas Be Líder A maior variedade de embalagens Para todos os ramos de comércio E produtos de limpezas em geral Venha conferir nossas promoções Vendemos no atacado e no varejo Qualidade, procedência, bom atendimento Rua Visconde de Pelotas 910 Telefone 3222-9393 Esquina com Avenancio Aires Be Líder Embalagens e produtos de limpezas Na Casa dos Fogões Você encontra todas as peças para fogões a gás Inclusive a linha Venax Canos e curvas para fogões a lenha Assistência técnica em fogões Panelas de pressão Copos para liquidificadores Todas as linhas de liquidificadores E materiais elétricos em geral Casa dos Fogões Riachepelo 420 Fone 3222-3533 Os animais merecem cuidado, carinho e atenção Lázaros, Clínica Veterinária e Pet Shop Consulta, cirurgias, medicamentos, banho, tosa, rações, acessórios e roupas Lázaros, Clínica Veterinária e Pet Shop Avenida Nossa Senhora das Dores 588, Bairro Dores Fone 3025-7116 3025-7116 Automecânica Universitária Em novo endereço Agora na continuação da rua Venancio Aires Próxima ao quartel do parque Automecânica Universitária Fone 3028-4154 Primo Berleze Indústria e Comércio de Arroz Marcas consagradas Castelete Primo Berleze Cateto Arroz também integral Temos arroz selvagem com arroz preto Pedidos No 3226-1355 Em Santa Maria Primo Berleze Primo Berleze Arroz de qualidade 4537 Nosso coração tem um cantinho Se você quiser Meus amigos Companheiro, colega de rádio, cantor, boa gente Nosso rico irmão Traz daí João Batista Reponta ele daí pra cantar pro nosso mundo Pela TV Santa Maria Ó nosso irmão querido Sauro Oliveira Leopoldo Rassier Que andei em mil peleias Em lutas brutas e feias Desde o começo até o fim Sabe moço Depois das revoluções Vi encontrar em brasões Tra caudilhos coronéis Vicentinar Vicentinar em anéis Assinaturas em papéis E honraria para heróis É durmoço Olhar agora pra histórias E ver páginas E ver páginas de glórias De retratos imortas Sabe moço Fui guerreiro como tantos Que andarão nos quatro cantos Sempre seguindo um clarim E o que restou Assim No peito em vez de medalha Cicatrizes de batalha Foi o que sobrou Pra mim Sabe moço Depois das revoluções Vi espanjar em brasões Tra caudilhos coronéis Vicentinar em anéis Assinaturas em papéis E honraria para heróis É durmoço Olhar agora pra histórias E ver páginas de glórias De retratos imortais Sabe moço Fui guerreiro como tantos Como o Zé Que andarão nos quatro cantos Que nem eu Então sim Sempre seguindo um clarim E o que restou Assim No peito em vez de medalha Cicatrizes de batalha Foi o que sobrou Pra mim O que sobrou Pra mim Obrigado Excessório É isso aí Estas empresas Trazem o que há de melhor No seu ramo Para o nosso povo Vamos aos nossos queridos Apoiadores Nosso coração Tem um cantinho Se você quiser Para trocar a bateria De seu carro Procure uma empresa Especializada No ramo de baterias Valnei Vieira Tem baterias para máquinas Carros leves E pesados Várias marcas E preços especiais Todas certificadas Pelo Inmetro E com assistência técnica Pós-venda Valnei Vieira Baterias Na avenida Nossa Senhora Medianeira 926 Telefones 3221 7383 3027 7383 Valnei Vieira Baterias Alto Ivo Peças Multimarcas Uma história de 47 anos Vendendo peças de qualidade Avenida Presidente Vargas 340 Telefone 3221 4579 Alto Ivo Peças Multimarcas Be Líder A maior variedade de embalagens Para todos os ramos de comércio E produtos de limpezas em geral Venha conferir nossas promoções Vendemos no atacado e no varejo Qualidade Procedência Bom atendimento Rua Visconde de Pelotas 910 Telefone 3222 9393 Esquina com a Venância E o Aires Be Líder Embalagens e produtos de limpezas Na Casa dos Fogões Você encontra todas as peças para fogões a gás Inclusive a linha Venax Canos e curvas para fogões a lenha Assistência técnica em fogões Panelas de pressão Copos para liquidificadores Todas as linhas de liquidificadores E materiais elétricos em geral Casa dos Fogões Riachuelo 420 Folha 3222 3533 Os animais merecem cuidado, carinho e atenção Lázaros, Clínica Veterinária e Pet Shop Consultas, cirurgias, medicamentos, banhos, tosas, rações, acessórios e roupas Lázaros, Clínica Veterinária e Pet Shop Avenida Nossa Senhora das Dores 588, bairro Dores Fone 3025-7116 3025-7116 3025-7116 Automecânica Universitária Automecânica Universitária Em novo endereço Agora na continuação da rua Venancio Aires Próxima ao quartel do parque Automecânica Universitária Fone 3028-4154 Primo Berlese Primo Berlese Indústria e Comércio de Arroz Marcas consagradas Castelete Primo Berlese Cateto Arroz também integral Temos arroz selvagem com arroz preto Pedidos no 3226-1355 Em Santa Maria Primo Berlese Primo Berlese Arroz de qualidade A saúde começa numa boa alimentação Vulcanizadora e borracharia do Miguel Integrante da rede central de pneus Pneus seminovos para automóveis, caminhões, concertos e pneus em geral Balanceamento de rodas leves BR 392 número 2090 Fone 9146-4537 Nosso coração tem um cantinho Se você quiser Meus amigos Dois companheiros que são grandes músicos E grandes pessoas, é claro Que alegria, meus irmãos Antônio Carlos e Luiz Carlos Ramos Nasci Ginete Numa estância da fronteira Vida campeira pra quem vive interior Cresci brincando de quebrar queixo de fogo Sempre há mais outro pras garras do todo amor Aquele zeno anca larga e frente alerta Orelha alerta na estância do paraíso Foi preparado para o campeiro fazer média E dançar nas médias no lampejo de um sorriso Foi preparado para o campeiro fazer média E dançar nas médias no lampejo de um sorriso Fim de semana quando eu apronto a lida Repasso a lida Repasso a lida na roseta da chileira Banho de sanga, água de cheiro e um traje novo Baile no povo e o perfume das morena Segunda-feira Segunda-feira quando eu volto pra os perigos Todos achegos vêm rondar meus pensamentos Faço de conta que o tempo não passou E de onde estou saio das crinas do vento Faço de conta que o tempo não passou E de onde estou saio das crinas do vento A cada dia vejo a vida diferente Nesta vertente Nesta vertente onde nasce o verso puro Ao passo lento do passeio dos arreiros Levo os anseios do rio grande e peludo Segunda-feira quando eu volto pros perigos Novos achegos vêm rondar meus pensamentos Faço de conta que o tempo não passou E de onde estou saio das crinas do vento Faço de conta que o tempo não passou E de onde estou saio das crinas do vento E de onde estou saio das crinas do vento Mãe querida primeira prenda do céu Cubra-nos com seu manto sagrado Mãe querida Que a luz do Divino Espírito Santo Brilhe para todos nós E que Deus que é Pai Nosso querido Pai Jesus Divino Espírito Santo Sempre conosco E a certeza de que transmitiremos sempre A paz, a alegria e o entusiasmo Porque o entusiasmo É a presença de Deus em nossas vidas Que sintamos ele em todas as pessoas Que sintam em nós também Muita paz e obrigado gente da gente Nosso coração tem um cantinho Se você quiser Se você quiser